Oi, gente! O vídeo de hoje é um vídeo de maquiagem e eu decidi trazer pra vocês a minha maquiagem perfeita pra fotos. Esses dias eu postei até nos stories, né, coloquei lá uns bastidores de umas fotos que a gente tava fazendo aqui no cantinho. Que vez ou outra eu gosto de fazer fotos assim pra colocar no perfil das redes sociais. Essas fotos bem apenas horas, sabe? Quando são fotos assim, eu gosto de fazer aquela maquiagem que daqui um tempo eu vou olhar e vou falar Nossa, eu ainda gosto dessa maquiagem, sabe? Então geralmente eu aposto numa coisa mais neutra, numa maquiagem que dá certo com o meu rosto, que valoriza os traços do meu rosto. Mas ao mesmo tempo é uma make mais carregada, né? Não é a mesma make que eu uso no dia a dia. Aí eu decidi trazer pra vocês porque eu vi, né, algumas de vocês comentando, perguntando se tinha tutorial da maquiagem. E não tinha um tutorial exatamente dessa make. Tem vários tutoriais de maquiagem aqui, maquiagens básicas, maquiagens que fazem esse estilo. Mais especificamente dessa, desse dia dessas fotos, não tinha. Então vocês vão ver também que é uma maquiagem que não é difícil, tá? Se você não é expert em maquiagem, você vai conseguir fazer. Só tem que ter paciência e é como eu sempre falo, maquiagem é prática. Vai tentando, vai tentando aí sempre que uma hora você pega a prática, sabe? Comigo foi assim. E é isso. Essa maquiagem serve pra quando você tiver uma ocasião especial. E o legal é que ela combina com todos os tipos de batom, né? Com qualquer cor de batom. E é isso. Acho que vocês vão gostar. Vamos lá. Então vamos lá. Estou aqui já de cara limpa. Gente, não sei se vocês repararam, mas eu tô até com uma das blusas que eu usei nessas fotos. Eu tava com um blazer branco, mas eu não vou me arriscar com um blazer branco aqui pra maquiar, né gente? Primeiro passo é muito importante você lavar a sua pele. Tá com a pele bem limpinha. Nunca se esqueçam disso. Então já estou aqui com a pele bem limpinha. E eu vou começar aplicando um hidratante e protetor solar. Que é um passo muito importante. Eu sinto que quando eu hidrato a minha pele antes, gente, a maquiagem é outra. Não tem como. E o protetor solar, por mais que a gente, né, não vá fazer fotos ao ar livre, né, no sol, as luzes, né, iluminação, agride a pele, né? Então é bom você usar o protetor solar sempre, até pra ficar em casa, né? Ajuda aí a evitar que nossa pele envelheça mais rápido, né? Gente, agora que eu percebi que o microfone estava desligado, então agora o áudio voltou ao normal. Foi mal aí, gente. Agora eu vou vir com esta bruma fixante. Você pode usar qualquer bruma aí, qualquer spray fixador que você goste. Vocês vão ver que ele vai ser nosso aliado aqui nessa maquiagem. Porque como é uma make pra fotos, eu quero que dure bem, que a pele fique com um acabamento legal. Eu vou estar sempre usando aqui em vários passos da make. Peguem essa dica que é muito boa. Vocês vão ver quais serão esses passos. Então eu vou aplicar aqui antes de começar realmente a aplicar os produtos, né, de maquiagem. Espero secar um pouquinho. E agora eu vou aplicar a base. Tem várias bases que eu gosto, várias bases que eu uso, assim. Pra foto, meio que não dá pra perceber tanto, assim, o acabamento da base. Mas é claro que tem que ser uma base que vai dar uma cobertura legal ali, uma cobertura que você gosta, sabe? Eu vou usar essa da ES Cosmetics, que vocês sabem que eu amo. Tem essa daqui da Wet n Wild Photofocus, que eu também poderia usar. Deixa eu ver qual que eu uso hoje. Acho que eu vou usar essa daqui mesmo. Essa base aqui é uma base gringa, baratinha. E eu não costumo usar ela, assim, no dia a dia, não. Mas quando é foto, vídeo, assim, eu gosto de usar. Eu vou espalhando com um pincel Kabuki, assim, ó. Dando batidinhas e espalhando. Ah, gente, eu tô comprando alguns produtos de maquiagem. Alguns ainda não chegaram, outros faltam comprar. Que são os produtos de maquiagem mais caros, mas que tem uma qualidade melhor, sabe? Porque eu tô tentando cuidar mais da minha pele. E eu sei que os produtos, às vezes, mais caros, eles têm uma fórmula bacana ali. Que ajudam os cuidados mesmo com a sua pele e tal. Então eu tô pesquisando várias marcas. Marcas que eu vejo que são legais, assim. E que tenham produtos bons. Não que as marcas mais acessíveis não sejam boas, né? Mas é que tem uns produtos mais caros que tem uma ação, assim. Além de ser uma maquiagem, é um produto que trata e cuida da sua pele também. Então se vocês quiserem, depois que eu faça um vídeo, mostrando quais os produtos aí que eu investi. Vendo se vai funcionar mesmo, se eu vou gostar. Eu posso fazer uma maquiagem usando os produtos. Me contem aqui nos comentários se vocês querem esse tipo de vídeo. Ou se... não. Enfim, me contem aí, tá, gente? Eu vou pegar essa paleta aqui, ó. Corretivos da Max Love. Gostando muito dela. E vou usar esse primeiro tom pra ramuflar as minhas olheiras. Esse é um truque que eu tô gostando muito de fazer. E principalmente pra foto, gente. Porque, às vezes, fica dando muita sombra, assim, sabe? É um truque muito, muito, muito legal pra foto. Se você tiver muita olheira, você pode usar um tom amarelinho, sabe? Porque aí camufla muito mesmo. Ó, olha a diferença, gente. Ah, e se você aí ainda não me segue lá no Instagram, me segue, fica de olho lá que eu posto conteúdos exclusivos, né? Lá pro Instagram. E estou postando também essas fotos que eu tirei. Então corro lá, vão curtir. Agora, o que eu faço é pegar um tom de corretivo mais claro pra iluminar o rosto. Reparem, né, que a ba... a fo... a... Quase que não sei. A maquiagem pra foto, ela é mais forte. Jamais faria esse monte de passo aqui se fosse uma maquiagem, né, ali pra durante o dia, assim. Porque na foto, ou até mesmo no vídeo, perde muito o efeito da maquiagem. Fica tudo mais leve na foto. Às vezes, pra foto, você vai ter que carregar mais no contorno, no blush. Porque, gente, sério, não aparece. Igual aqui, pessoalmente, tá mais forte do que no vídeo aí que vocês estão vendo. Claro que não vai exagerar, né? Mas vocês entenderam aí o que eu quis dizer. Ah, aí enquanto eu tô aplicando aqui o corretivo, eu vou borrifar mais uma vez aqui a nossa bruma fixante. E vou usar a esponjinha aqui pra espalhar. Próximo passo é selar essa pele. Eu esqueci algo importante aqui, que é uma esponjinha que eu tenho pra fazer o baking, assim, sabe? Pra aplicar o pó aqui na região dos olhos. Eu vou usar a mesma que eu usei pra espalhar o corretivo. Vamos ver se vai dar certo. Não garanto, viu? Mas vamos tentar. O pó que eu vou usar é esse daqui translúcido. Eu amo usar esses pós, gente. Eu não tô conseguindo pegar muito bem o produto. Pera aí. Gente, vou só selando tudo normalmente aqui com o pincel mesmo, tá? Mas eu gosto de fazer essa caminha de pó aqui embaixo com a esponjinha. Porque com essa daqui não funcionou. Ela tá úmida, então não tava dando muito certo. Mas fica a dica aí. Agora o próximo passo é a sobrancelha. Aí a sobrancelha, gente, é algo assim, bem tranquilo, né? Você corrige do jeito que você gosta. Um produto que você é mais acostumada, né? Uma pasta, um lápis, uma sombra, um corretivo. No caso, eu vou usar um corretivo, né? Corretivo marrom, que vocês sabem que eu gosto muito. E vou aplicando aqui com o pincel chanfrado. O link de todos os produtos que eu usei, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, tá bom? Pausa para beber água. Vocês já beberam água hoje? Pronto. Aí eu só vou fazendo assim, ó, com o dedo bem de leve. Só pra dar um acabamento, assim, mais natural. Eu vou pegar essa paleta aqui de contorno, blush, iluminador. E vou pegar esse tom de marrom. Que é o mesmo tom que eu vou usar pra fazer o contorno do rosto daqui a pouco. Então eu vou pegar aqui, ó, com esse pincelzinho pequeno de esfumar, né? Pra esfumar os olhos. Marcar o meu côncavo. Reparem que eu tô usando um tom de contorno, né? Um tom, assim, bem neutro. Não é nem um tom muito laranja, nem um marrom muito forte. Porque senão, gente, fica uma maquiagem muito forte. Ou uma cor mais chamativa. Como eu falei, né? Pode ser que daqui a um tempo eu olhe a foto e falo, Ah, não, já enjoei desse tom de marrom. Então a dica é pegar esse tom de marrom, assim, bem neutro. Porque é aquele marrom que você nunca vai enjoar. Eu amo tom de marrom, tipo esse aqui, ó. Pra marcar o côncavo, um marrom mais quente. Mas eu prefiro não arriscar muito nessa maquiagem aqui, sabe? A dica pra um esfumado dar certo é você tá com a mão bem leve. É você usar um pincel que seja próprio pra esfumar, sabe? E agora, com esse mesmo tom, eu vou fazendo o contorno do meu rosto. Aí eu já vou pegando aqui esse tom de blush, misturando com esses outros. E vou aplicando. Gente, posso estar sendo meio ousada em dizer isso? Mas essa maquiagem, eu acho que seria uma ótima maquiagem pra noivas. Não que o meu acabamento seja o acabamento perfeito, que seja digno de uma maquiagem de noiva. Não nesse sentido, mas no sentido de que os tons, assim, o estilo da maquiagem é bem uma maquiagem de noiva. Aquela maquiagem atemporal. Que você vai olhar daqui a um tempo e vai continuar gostando. Porque não tem nada de muito diferente, assim, mas ao mesmo tempo deu aquele realce, assim, na sua beleza, sabe? Pessoalmente, parece que tá forte, mas no vídeo e pra foto tá na medida, assim, sabe? Que aí realça bem. Iluminador eu vou aplicar depois. Mas agora eu vou fazer um truque que dá uma realçada no olhar. Com os dedos mesmo. E vou misturar esse tom de iluminador com esse. Champagne, assim, um rosê com um dourado. E vou aplicando aqui na pálpebra móvel. Ó, só pra dar uma luminosidade no olhar. Não chega a ser uma sombra com glitter, que pode ser algo que você enjoe mais fácil também. Mas é uma sombra, assim, cintilante, só pra abrir mais o olhar. Agora, a gente vai aplicar cílios postiços. Eu confesso que eu pensei muito em nem usar cílios nessa maquiagem, quando eu fui fazer as fotos, né? Porque eu tô numa fase, assim, que eu nem tô usando muito cílios postiços. Eu tô só usando e abusando da máscara de cílios mesmo. Mas aí eu falei, não, vou usar os cílios pra dar aquele realce a mais. A maquiagem já tá básica, né? Digamos assim. E aí eu apostei num cílios que não é muito grande, sabe? É um cílios, assim, que dá um realce também. Não é um muito pequeno, senão nem faria diferença. Mas não chega a ser aqueles grandões, assim, sabe? Ó, esse aqui, da Kiss. Eu não sei exatamente qual que é esse o número. Tem vários da Kiss que eu amo. Sério, eu tô amando muito usar os cílios da Kiss, viu? São maravilhosos. A qualidade é muito boa. E tem uns modelos, assim, muito bonitos. Ah, e antes de colar os cílios postiços, eu volto com o spray. Vou usar essa cola também da Kiss. Eu tô gostando muito dessa cola, gente. Enquanto os cílios estão secando, eu vou aplicar iluminador. É uma coisa que eu faço muito pra otimizar o tempo. Vou usar o iluminador da Duda Fernandes pra Arela Makeup. Esse iluminador da Duda é lindíssimo. Eu amo, vocês sabem. Vou aplicando aqui. Ele brilha bastante, mas ao mesmo tempo é um brilho suave, assim, que fica chique, sabe? E pra foto, eu acho que isso é muito importante. Tem que escolher um iluminador que brilha, né? Pra ficar bonito, mas também não precisa ser algo exagerado, né? Porque senão, como eu falei, depois você pode até enjoar. Se você quer algo mais atemporal, é sempre bom você pensar naquilo que tem mais probabilidade de ser atemporal, né? Então, se for algo muito exagerado, pode ser que daí um tempo você olhe e já canse, sabe? Daquilo. Vou aplicando aqui, ó, abaixo da sobrancelha também. No cantinho interno, assim, dos olhos, eu vou usar um outro iluminador, que é esse primeiro tom aqui da NYX. Esse passo aqui também é algo bem opcional. Se você não curte muito, é só deixar pra lá. Mas eu gosto muito de iluminar aqui o cantinho do olho. Então agora eu já vou colar aqui os cílios. Cílios aplicados, calma, que fica estranho. Mas foca aqui agora nos próximos passos que eu vou fazer, porque provavelmente você deve ter me dado Não, a maquiagem já tá quase acabando. Não, calma que esses próximos detalhes aqui que a gente vai fazer no olho fazem toda a diferença pra dar um acabamento mais bonito e realçar mais o seu olhar. Antes de aplicar a máscara de cílios aqui pra unir os cílios postiços com os naturais, eu vou pegar essa caneta delineadora da Dylos e vou aplicar rente aqui aos cílios só pra tirar esse efeito branco, assim, da cola, sabe? Não chega a ser um delineado, é só pra tampar mesmo e cobrir o branquinho da cola. Depois eu vou pegar um tom de marrom mais escuro, assim, ó. Meu pó caiu no chão, quebrou tudo. Que maravilha! Acontece, gente, tá vendo? E aí eu vou esfumar aqui assim também, rente aos cílios. Gente, esse esfumadinho com marrom escuro, você não dá nada por ele, mas faz muita diferença. Aí agora sim a máscara de cílios pra unir os cílios postiços com os naturais. Eu gosto de auxiliar, assim, com o dedo, ó, que eu sinto que, sei lá, que funciona mais. Olha a diferença quando aplica a máscara, gente, é outra coisa. Fica até um... o acabamento é outro. Ó, tô aplicando o iluminador aqui também, ó, aproveitando pra dar uma retocada aqui. Agora eu vou aplicar o batom. Eu vou usar esse aqui, que é a cor Avelã, da Yes Cosmetics. Vou tirando a base dos lábios. E, gente, eu confesso que eu tinha pensado de aplicar um lip tint, né, esse efeito vermelhinho na boca que eu tô amando. E aplicar um gloss por cima, alguma coisa assim, bem o estilo que eu tô usando muito ultimamente. Só que eu falei, gente, o lip tint está uma febre. E pode ser que daqui um tempo eu enjoo, né? A gente cansa, às vezes, das coisas, quando elas ficam, assim, muito em alta. E eu tô usando muito e tô amando muito. Mas pode ser que daqui um tempo eu canso. Então eu falei, não, como essas fotos eu gosto de usá-las por muito tempo e tal, eu vou usar um nude, né? Um marronzinho, assim, que eu gosto, que não tem erro, sabe? Mas, como eu falei, essa é uma maquiagem que combina com vários tons de batom. Então fica aí, né, a dica pra vocês. Ah, aí uma coisa que eu fiz também, que eu já ia esquecendo, foi aplicar tom de marrom aqui embaixo. Eu vou pegar esse aqui, ó, e vou aplicando aqui com um pincelzinho chanfrado pequenininho. É algo bem de leve mesmo, só pra dar um acabamento aqui nessa parte inferior dos olhos. Eu não gosto de aplicar muita coisa aqui, porque senão o meu olhar fica meio cansado, sabe? Mas se você gosta, né, de máscara de cílios aqui embaixo, de lápis, essas coisas, essa é a hora, né, de você fazer isso. E tá pronta a nossa maquiagem. Eu acho que o segredo pra maquiagem ficar legal é fazer aquilo que você realmente gosta, aquilo que realmente você se sente bonita, sabe? Eu sei que tem meninas que amam delineado, outras gostam, sei lá, de um batom, de tal cor. Então você vai ter que ver aquilo que é o que você mais gosta, sabe? Essa maquiagem aqui pra mim é aquela que não tem erro, sabe? Que eu amo mesmo. E é isso, me contem aqui nos comentários quais as próximas maquiagens que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Eu quero muito a sugestão de vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!